Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e estamos fazendo aquela playlist maravilhosa dos sensores do PRG 240, esse belíssimo ProTrek que está aqui. Já fizemos o vídeo da bússola, já fizemos o vídeo do barômetro termômetro e aí nós temos a marca pressão juntamente com a temperatura. Lembrando que esse relógio não tem termômetro, né gente? Ele é um sensor de temperatura. E aqui nós temos o altímetro. Vamos falar do altímetro agora comigo? Então vamos lá. Para chamar o altímetro, aperta o botão aqui Alt. Percebam meus amigos que ele está marcando, vamos ver aqui, mais 20. Significa que de acordo, por exemplo, eu peguei lá no térreo ainda pouco, eu subi com ele, ele ganhou 20 metros de altitude, tá certo? Outra coisa muito importante, a unidade de medida desse relógio é apenas de 5 e 5 metros, para mais ou para menos. Então vou fazer uma calibragem desse altímetro agora. Vamos lá. Eu sei que aqui onde estou, na cidade de São José, eu estou exatamente nesse momento, porque eu já medi com o GPS, eu estou a 18 metros de altitude, tá certo? Então o relógio estaria praticamente calibrado. Por quê? Vou mostrar para vocês. Então vou apertar aqui o ajuste, ó, segurei, tá? Vamos lá. Vamos esperar ele piscar ali, deixa ele voltar. Ó, ele está piscando. Se eu quisesse botar 15 metros, poderia colocar 15 metros, mas seria um erro eu colocar 15 metros, porque eu sempre tenho que fazer o seguinte, se eu tenho uma medida de 5 em 5, eu tenho que dar um erro de 2 metros e meio, ou para mais ou para menos. Então se eu estou a 18 metros, eu passei da metade, tá certo? Eu passei de 17,5, porque entre 20 e 15 é, a diferença ali vai dar 17 graus e meio. Então se eu estou a 18, eu tenho que botar para cima, 20 graus, perdão, aqui, 20 graus, 20 metros, perdão. Então deixando com 20 metros, eu estou em uma altitude relativamente, praticamente com uma expectativa próxima da realidade, tá certo? Então o que você faz? Você tem que ter um padrão de pensamento, que isso aqui não é um altímetro de absoluta certeza, ele é um altímetro de referência, que você ganha mais 5 metros ou perde 5 metros. Então você tem um altímetro de referência, que na realidade ele vai dando uma escala gráfica aqui do que você ganha e está perdendo, tá certo? De altitude. Então vou agora fechar aqui o altímetro, já calibrei, pronto. Ele está apontando aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer agora. Pronto. Aqui, meus amigos, é um gráfico, conforme você vai subindo, por exemplo, eu acertei o relógio, ainda pouco, ali embaixo, tá certo? Quando a gente vai subindo, ele vai dizer assim, ó, tá subindo aí, hein, ó. Tá com sinal positivo, você está ganhando altitude. Se eu descer, ele vai botar menos 20, ou seja, ele me dá o ponto máximo de ganho de altitude nesse momento. Se eu subir mais alguns andares, ele vai botar mais 30, tá certo? E aqui vai ficar 30 também. Quando eu vou descer para o meu andar, aqui vai ficar 30, e aqui vai ficar 20, e vai ter o menos 10, tá certo? Então ele faz uma diferença. Então só para lembrar, esse altímetro, ele tem uma função de medida a cada 5 metros. E se você quiser gravar, por exemplo, um e-point que você esteja agora, você simplesmente aperta e segura o botão altímetro. ó, ele grava para você os teus dados nesse exato momento onde você estava com a hora, tá certo? Ali ele vai gravar para você, se depois acerta, acessa isso, na função recall. Gente, morewatches é assim. Onde a estrela do canal é o relógio? Gostou desse vídeo? Já dispara o teu like, já se inscreve no canal, chama os amigos para assistir, também é pessoal que gosta de trilha. Eu vou fazer um vídeo a respeito de uso de bússola, tá certo? Vou pesquisar certinho para colocar para vocês aqui no canal. O que adianta a gente ter um relógio Twin Sensor, por exemplo, que tem bússola e termômetro, e a gente não tem praticidade de uso, até para marcar as direções certinhas, e depois fazer direções, por exemplo, diferenças de graus. Então vou fazer um vídeo bem legal para vocês, tá certo? Quem quiser aí dar uma opinião, dar sua sugestão, já deixa gravado aí no canal, aí nos comentários, tá certo? Morewatches é assim. Onde a estrela do canal é esse relógio. Forte abraço.